Pensa numa trouxinha crocante, fininha, que você morde e faz creque, creque, creque na boca. Pois é, essa trouxinha eu vou te ensinar a fazer no vídeo de hoje. Eu sou Veri Fragoso, especialista em doces finos, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer uma trouxinha de massa filo recheada com doce de coco. Sério, é um dos doces mais diferentes que eu tenho, e eu acho ele tão legal, tão gostoso, e ó, facílimo de fazer, tá? Aliás, falando em facílimo de fazer, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você já sabe, mas eu criei a Academia Doces Inesquecíveis. Lá na Academia Doces Inesquecíveis, você tem acesso, olha, são cinco cursos diferentes de doces finos. Tem curso de brigadeiro, tem curso de chocolate, tem curso de bava roa, de doce forneável. Gente, tudo o que você precisa pra você poder... Ah, é doce clássico, né? Falei que eram cinco, falei de quatro, né? Mas, ó, são todos os doces que você precisa pra ter um cardápio de doces finos completo. Pra você o quê? Ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, ninguém compra um doce fino. O mínimo de doce que você vai receber de encomenda aí são 100, 200, e o melhor, são doces que eu testei ao longo aí dos meus 15 anos como confeiteira. É mais de 2.100 casamentos realizados e são doces fáceis. Por quê? Porque eu percebi logo no começo da minha jornada que eu precisava ser rápida se eu quisesse pegar mais encomendas e não virar noite trabalhando. E eu morro de orgulho de te falar que eu nunca virei uma noite fazendo doce, porque eu sei como fazer doces gostosos e fáceis de fazer. Começando por essa trouxinha aqui deliciosa. Ó, então antes da gente começar a trouxinha, deixa eu só te falar uma coisa. Se você quiser garantir a sua vaga na Academia Doces Inesquecíveis, tem um link aqui no descritivo do vídeo. É super baratinho o valor mensal e você tem 7 dias de garantia. Se você entrar e achar que não é pra você, tá tudo bem. Mas, ó, não tem pegadinha não, tá? Ao entrar você tem acesso a todo o conteúdo. Combinado? Então, vamos começar essa trouxinha deliciosa. Então, hoje a gente vai fazer trouxinha de massa filo com coco. O mesmo esquema, tá, gente? Eu vou fazer primeiro a trouxinha com o recheio que tá pronto. Então, já começar ao contrário. Eu enrolo o recheio, monto as trouxinhas e vou colocar pra assar. Aí, enquanto a trouxinha assa, a gente vem pra panela e eu faço o recheio pra você ver como que é esse recheio. Vamos começar nossa receita deliciosa de hoje? Gente, a gente vai trabalhar, então, com uma trouxinha de massa filo, tá? O que raios é massa filo antes de mais nada? A massa filo, ela é como se fosse uma massa folhada. Só que a massa folhada, como que é uma massa folhada? Ela é uma massa que ela tem, quando ela é montada, né? Quando ela é amassada, pra você ter uma ideia, ela é uma massa com uma camada de manteiga, daí massa, daí manteiga, daí massa. E aquilo é esticado, 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 esticado. E aí, acaba que fica uma massa muito fininha, separada por manteiga, muito fininha, separada por manteiga. E a gente nem percebe de tão fininha que ela é. Só que quando ela vai pro forno, ela folheia, porque aquela manteiga separa as micromassas que tem entre elas. Isso é uma massa folheada. A massa filo, ela não tem essa divisão de manteiga no meio. Então, ela é como se fosse uma folhinha de uma massa folhada, tá? Então, ela fica crocante. Ela tem essa sensação de crocância gostosa, mas ela não é folheada. Ela é uma massa filo. Como que escreve? F-I-L-O. Tá no título do vídeo também, então não tem erro, tá bom? Ver essa massa, é comprada pronta ou a gente faz? Você compra pronta. Posso fazer? Pode. Se você for no Google, você vai encontrar a receita de como faz. Não é uma receita difícil, é uma receita que vai trigo, ovo, acho que vai até amido, se eu não me engano. Mas assim, a água, eu sei que vai também. Ela é uma massa, assim, quase que lembra uma hoste, assim, nos ingredientes, né? Só que ela é uma massa que não dá pra você fazer em casa. Quer dizer, não é que não dá, tudo é limite, né? Mas assim, não é recomendável que você faça em casa se você não tiver um rolo desses elétricos que vão esticar essa massa super fina. Porque senão vai judiar demais do seu corpo, do seu braço, tá? Porque a massa filo, se ela ficar um pouquinho grossa, ela já descaracteriza, já não é o que a gente quer. Então, sim, eu recomendo que você compre pronta. Quando a colega ali fala, ah, mas na minha cidade não encontra, eu comprei em outra cidade, não deu certo. Aí, é uma questão muito mais provavelmente do transporte, porque a massa filo, ela é muito delicada. Então, ela dura na geladeira ali, três, cinco dias, aproximadamente, e ela é vendida congelada. E se ela ficar na temperatura ambiente, gente, por muito tempo, ela estraga, tá? Ela é uma massa muito perecível mesmo. Então, é sim um problema. É uma massa também que não pode ser congelada, recongelada, congelada, recongelada. Então, eu tenho que me organizar também pra pegar uma encomenda com esse doce. Um rolinho de massa filo faz tempo que a gente não faz, porque tinha no meu cardápio há uns anos atrás, e faz um tempo que não tá no meu cardápio. E eu não achei as minhas anotações antigas. A real é que eu nem procurei, tá? Vou ser bem sincera, eu não procurei que tava corrido. Então, eu não lembro de cabeça o rendimento do rolo. Mas, mais ou menos, era algo ali entre 70 a 120 doces um rolo, né? Então, assim, pra mim, fazer o trouxinha de massa filo tipo 20, 25, já não compensava, sabe? Antes da gente pegar na massa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar aqui umas bolinhas da nossa massa de beijinho, tá bom? Aqui, ó. Eu fiz essa massa aqui, que é uma massa de beijinho, uma massa de coco, tá? E eu vou fazer bolinhas de 10 gramas pra rechear a minha trouxinha. Eu já vou deixar todas as minhas bolinhas prontas e pesadas, porque daí, quando eu pegar a massa filo, ela é uma massa, como eu falei, muito delicada. Então, eu não posso pegá-la aqui na geladeira, deixar ela aberta aqui ao bem dará, né? E simplesmente, tipo, daí começar a enrolar, porque eu vou estragar meu doce. Então, eu me programo. Eu começo primeiro enrolando as minhas bolinhas, bolinhas enroladas, tiro de lado, pego a massa filo, trabalho com a massa filo, tá? Aí faço as trouxinhas, meu forno já está pré-aquecendo. Quando eu colocar as trouxinhas no forno, eu volto e faço a massa pra você ver como que ela é, tá bom? Bom, eu peguei aqui um pouquinho de amido de milho, até vou deixar um pouquinho aqui pertinho de mim, que é só pra eu poder fazer aqui as minhas bolinhas, tá? Pra eu poder pegar na minha massa. Então, eu vou trabalhar aí com bolinhas de 10 gramas. 10, 11 gramas, mais ou menos, tá? Eu não posso, não pode ser uma bolinha tão grande, porque ela, quando assa no forno, ela dá uma pequena expandida, sabe? E aí, pode vazar na trouxinha, pode ficar feio, tá bom? Meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus, tá? A massa filo que eu uso é essa daqui, ó, da Arosa, tá? Ela vem em uma caixinha com dois rolinhos. Essa daqui tá no pano porque eu abri hoje de manhã, mas são dois rolinhos dessa forma, ok? Aí, eu vou pegar um paninho limpo, fervido, mais limpo que você tiver, um pano desses descartáveis. Aquelas toalhas descartáveis que cabeleireiro usa, chama toalhas lana, L-A-N-A, tá? Eu compro daquilo, porque aquela lá, ela vem descartável, é tipo um perfex, mas ela é mais como se fosse uma toalha mesmo, sabe? Ela é mais absorvente. Então, eu uso bastante aqui no ateliê. Eu umedeço a minha toalha, tá? Porque eu vou utilizar ela aqui em cima da minha massa. Ela tá umedecida, tá? Ela não tá pingando, mas ela tá molhada, tá bom? Eu não sou celíaca, Ju. Só massa que me faz mal. Pão e tudo, eu como tranquilamente. Quando eu abro a massa, ela vem assim, ó. É um rolo, tá vendo? Aqui eu já cortei. Passei aqui, ó. Eu peguei uma régua e eu cortei, tá vendo? Eu cortei assim e cortei assim. Isso vai fazer com que me dê quadrados de mais ou menos 12 centímetros, tá bom? Que é o que eu vou utilizar aqui. E eu vou... Ó, a minha massa tá enrolada. Ela vai continuar enrolada. Eu vou desenrolar a ponta dela e vou cortar esses dois quadrados e vou manter ela coberta com o meu paninho úmido. Por isso tem que ser um pano limpíssimo próprio pra isso, tá? Se eu não tenho certeza da limpeza do meu pano, eu posso pôr um plástico por cima e colocar o pano molhado por cima do plástico, tá bom? Mas eu preciso manter essa massa fechada e umedecida ali. Porque se eu simplesmente abrir ela aqui e for trabalhar com os meus doces, ela vai ressecar e eu não vou conseguir fazer as trouxinhas no meu doce. Então, bem importante também falar isso pra você. Aí... Ó... Eu vou pegar um pouquinho de água, vou deixar perto de mim, tá? Que essa água vai me auxiliar. Os meus docinhos eu também vou deixar perto de mim aqui. E aí eu vou pegar aqui, ó, de uma em uma folha, tá? Ó... Quando eu puxo aqui, ó... Aqui veio duas, tá vendo? E às vezes, especialmente nessa ponta inicial, tem umas pedacinhos que vêm meio quebradiços, ó. Aqui teve uma que veio meio quebradiça. Aí eu já... Essa daqui eu não vou conseguir usar pra fazer a minha trouxinha. Então aqui, ó... Eu pego a minha folhinha, meu quadradinho, tá? Pego o meu docinho e coloco lá no meio da minha trouxinha. Dedinho na água, eu faço esse movimento aqui, ó, mais nas pontas, tá vendo? Tipo um círculo, assim, mais próximo dos quadradinhos. E aí eu vou fechar a minha trouxinha, ó, tá? Dessa forma aqui, ó. Deixando sempre ela pontudinha. E aperto ela apertadinho, ó. E aí eu tenho uma trouxinha. Essa trouxinha vai pra forma pra daí assar, tá? E assim eu vou seguir com o meu processo, ó. Peguei mais uma aqui. Essa daqui tá também quebradinha ali, ó. Porque eu acho que na hora de desdobrar a massa, ela já tá meio congeladinha ainda. Aí algumas deram uma quebradinha. Isso daqui depois eu posso assar com orégano, fazer alguma coisa gostosa pra comer. Mas pra trouxinha mesmo, ela já não vai funcionar, tá bom? Então aqui, ó. Bem umedecida ali pra... Quanto mais umedecida, menos quebradiça ela vai ficar, tá bom? E aí, ó, pontinha. E venho fechando a minha trouxinha. Dessa forma aqui, ó. Aperto ela bem apertadinha. E vai pra forma pra assar, tá bom? Minha trouxinha já tá montadinha aqui, ok? Vou colocar ela no forno. Aproximadamente 10 a 12 minutos a 180 graus. Eu vou acompanhando ela. Eu preciso que a bordinha dela comece a ficar douradinha pra eu ter certeza que essa minha massa está super bem assada, tá bom? Agora, se ela ficar meio crua, vai mofar. E vai mofar no mesmo dia, tá? Então a ideia aqui é exatamente que a gente não tenha problema que ela não mofe, tá bom? Ó, terminei de usar, reenrolo ela no pano, depois coloco mais um plástico e coloco na geladeira, tá bom? Mas deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Ó como é que ela vai ficar, tá vendo? Eu já vou pegar essa aqui na mão, depois eu pego as outras também, mas elas vão estar quentes, né? Então aqui, ó, só pra você visualizar, tá vendo? Então ela fica assadinha, depois eu vou pintar ela de dourado, fazer um acabamento. Mas eu quero te mostrar uma coisa bem complicada em relação a ela. Deu pra ouvir? É muito crocante. É muito bom. E eu não devia ter feito isso, porque eu tô com dor de nele. Então vamos lá. A gente vai fazer o nosso beijinho agora, tá bom? Uma receita super simples, uma receita bem gostosa, essa que eu tô utilizando no recheio. Veri, posso fazer a trouxinha de massa fila com outro recheio? Gente, é óbvio, tá? Você pode e deve ser criativa nas receitas que você vai fazer. Agora veja só, a massa fila é uma massa muito fininha. Só que o que acontece? A massa fila, ela é muito fininha. Então se eu, por exemplo, colocar uma massa de nozes, se eu colocar uma massa de, sei lá, o que mais poderia ser escuro? Cajuzinho, avelã, vai ficar feia, tá? Ela vai ficar, a lateral dela vai ficar muito escura. Eu gosto de sempre dentro da minha trouxinha colocar um recheio claro. Então esse de beijinho é super legal. Você pode fazer com doce de ovos, que fica muito legal. Você pode fazer de abacaxi com coco. Eu vou começar peneirando duas gemas, tá? Pra minha receita. Então aqui, ó, vou peneirar as minhas gemas, tá? O ideal é deixar que a gema escorra sozinha a partir da peneira, mas se eu for esperar aqui, vai ferrar, tá bom? Então, ó, coloquei aqui duas gemas peneiradas. Vou colocar aqui coco. Só que esse coco aqui, eu preciso dele hidratado, tá? Então eu tô trabalhando com 80 gramas de coco seco, tá? Coco seco fino, sem açúcar. Aqueles cocos comprados prontos, tá? E aí eu só dou uma hidratada na água. Uma reidratada na água, né? Assim. É duas colheres de água, tá? Duas colheres de água e 80 gramas de coco seco fino, sem açúcar. Deixa eu só ver como é que tá o nosso timing aqui. Dois minutos ainda. Leite condensado. 200 gramas de leite condensado que eu tô colocando nessa receita, tá? Então eu vou misturar bem o meu leite condensado com a gema. Primeira coisa que eu faço pra essa gema não criar película, né? Se ela ficar parada aqui, ela vai criando película que vai ficando no meu doce. Ó, misturo bem misturadinho. E aí eu vou acrescentar aqui o coco seco, sem açúcar, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa! Ó, já tá quase boa, tá? Vai dar bem certinho aqui os nossos 10 minutos. É importante que ela comece a ficar dourada, mas ela não pode ficar queimada, tá? Então essa pontinha dela levemente dourada, que eu coloque a mão que eu vejo que ela tá sequinha, aí tá legal, tá bom? Aí eu tiro já ela do forno e deixo dar uma esfriada. A gente vai fazer todo o processo aqui. Essa receita de coco, ela começou a descolar da panela, já tá pronta, tá? Aí eu já desligo, porque com o coco ela fica um pouco mais grossa, tá bom? E eu não quero que ela fique seca, senão ela fica ressecada, daí até pra fazer bolinha fica ruim de fazer. Ela fica quebradiça, tá bom? Pronto, ó, já tá soltando do fundo da minha panela. Eu já vou desligar e faço igual o processo que eu faço com o brigadeiro. Eu pego um plástico, né, desses próprios pra micro-ondas, pra freezer, né? Coloco aqui e já tiro a minha massa da panela. Se ela ficar paradinha na panela, ela tende a queimar, a escurecer, porque a panela é muito quente, então acaba tendo esse problema. Então, pronto, massinha feita, partiu geladeira. Daqui a pouco eu guardo ela lá. E agora sim a gente vai dar uma olhadinha nas nossas trouxinhas. Olha que lindinhos que estão as nossas trouxinhas. Vamos pintar elas agora? Então assim, ó, o que eu gosto de fazer pra pintar? Eu vou utilizar álcool de cereais e vou usar esse pó aqui, que eu acho maravilhoso, que é o dourado verdadeiro da Sugar Art, tá? Gente, eu já testei dourado de várias marcas. Pra mim não tem um dourado mais bonito que o da Sugar Art. Ele é o mais natural, esse dourado verdadeiro. Lembre-se, sempre que você for usar pó dourado, ou qualquer outro pó que você vai utilizar na sua receita, tem que ser alimentício, pelo amor de Deus. Não me vá comprar na papelaria. Aí eu vi um glitter tão lindo, eu vou usar, você vai matar o teu cliente, tá bom? Tem que usar um negócio próprio pra alimentos. É importante reforçar. Álcool de cereais eu também posso comprar. A Sugar Art também vem, isso aqui é da Sugar Art. Mas você pode comprar, até em farmácia de manipulação você consegue comprar álcool de cereais, tá? Mas daí é importante que seja álcool de cereais. Que é um álcool também que é próprio pra alimentação. Eu pego assim um pouquinho do meu álcool, coloco na tampa do meu pó. Pincelzinho. E eu pego um pouquinho, ó, tipo uma espatulada aqui do meu pó. E vou misturar aqui nessa tampinha, tá? Vou fazer uma misturinha de álcool e pó. E aí, com o meu pincel, eu tiro o excesso. E eu venho aqui, ó, pintando com delicadeza a minha trouxinha. Por que eu falo com delicadeza? Porque, gente, a finura dessa trouxinha, né? Se eu fizer isso com força, eu quebro a minha trouxinha, tá? Aí ela fica feia. Então eu quero que ela mantenha esse efeito de pontudinho. Combinado? Pronto, gente. Olha que fofura. Dá um toquezinho especial esse dourado, né? E deixa a massa ainda mais legal. E aqui estão prontas as nossas trouxinhas. Olha lá, gente. Não tá lindo? Um beijo pra todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.